Leilão 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 destes meus olhos Que abertos viram-me tudo até quando fechado Que tanta vez disseram até sem eu saber muita coisa que eu próprio ignorava Que tanta lágrima alegre e triste já choraram Quem quer comprar o meu olhar vazio Quem o compra afinal por qualquer preço Quem quer comprar o olhar de um fracassado Leilão Leilão da minha boca Leilão destes meus lábios que tanto amor gritaram Que tanto ódio calaram E onde tanta poesia ardeu em chama Meus lábios pobrezinhos agora quase frio E onde nenhum som já chora ou clama Leilão Leilão de duas mãos que abertas deram-me tudo Carícias de sol e de veludo e gestos de renúncia e de perdão Quem quer comprar as minhas mãos Quem quer comprar as minhas mãos vazias Onde todos os pecados demoraram desde o mais torpo ao mais sublime Onde todos os vícios ficaram desde a renúncia até o próprio crime Meu coração Meu coração que foi maior que a estrela E bem menor que um sorriso vulgar da multidão Quanto é que vale Quanto é que vale Quanto é que dão ainda Ninguém dá nada Ninguém dá nada por este vil despojo Se até o próprio dele sinto no Láilão 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 A CIDADE NO BRASIL